Oi gente, tudo bem? Prontos para uma aulinha de português? Essa ideia surgiu durante uma conversa no A Indignada, que é um quadro que a gente tem aqui no canal no YouTube, ao vivo, toda quinta-feira, falando de notícia. Se você ainda não conhece, aproveita aí para conhecer, vai na playlist A Indignada, tenta participar ao vivo com a gente e aproveitando, já se inscreve aí no canal. Você já é inscrito? Não é ainda? Por que não? Tem sempre tanta novidade aqui. Se inscreve aí no canal, me dá uma força, dá uma curtida já no vídeo. Ó, dá um like aí para mim e aproveita e espalha para os amigos, compartilha com todo mundo, para todo mundo ficar sabendo essas dicas importantes de português, porque falar certo nunca é demais. Vamos lá? Começando com um erro muito comum, que muita gente comete na internet, direto a gente vê. Mas é diferente de mais, com i. E por que essa diferença? Mas a gente usa quando quer dizer entretanto, contudo, porém. Então, a fulana é muito legal, mas tem um mau hálito, entretanto ela tem um mau hálito terrível. Aí é mais. Agora, se você quer dizer mais alguma coisa, lembra do símbolo de mais. Se tem o i, é o símbolo de mais. Então, a fulana é muito bacana, mais ainda quando ela bebe. Ah, a fulana é muito linda, mais ainda quando ela usa cílios postiços. Ah, eu quero cinco pãezinhos mais 200 gramas de mortadela. Mortadela, aliás, é 200 gramas. Outro erro comum, 200 gramas é masculino, 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Lembra, grama, se é feminino, é a grama do jardim. Masculino, para peso, é 200 gramas. Falou? Já foram duas. Mas e mais. Deu para entender? Qualquer coisa, volta aí para fixar. Vamos para o próximo? A com H e A sem H. Gente, esse é um erro tão comum. Tanta gente faz isso errado na internet e é tão simples. Vamos lá? A com H é quando tem sentido de tempo. Há 15 anos eu era muito jovem. H, com H, existe faz 15 anos. Há 15 anos eu fui para a Suíça. Faz 15 anos que eu fui para a Suíça. Então, sempre que você quiser usar no sentido de tempo, é com H. Agora, quando é no futuro, daqui a pouco eu vou conversar com alguém. Daqui a pouco, esse A é sem H. Tá bom? É A, só o Azinho lá nele. Quando é para o futuro, ok? Outro erro muito comum. Há 15 anos atrás. Não precisa, não precisa. Há 15 anos já quer dizer que foi 15 anos atrás. Então, você usa ou um ou outro. Ou há 15 anos ou 15 anos atrás. Mas, eu era muito linda, muito jovem, sem rugas. Tá bom? Deu para entender a diferença? A com H. Sempre que você quiser falar que aconteceu alguma coisa há tanto tempo, esse há tanto tempo é com H. Combinado? Vamos para o próximo. A gente e a gente. Gente, outro erro que a gente cansa de ver na internet e é tão facinho de resolver. Gente, a gente junto é um agente penitenciário. É um agente secreto. Ele age daquela maneira. É uma coisa que ele faz. Então, ele é um agente. Quando você quer falar de agente, nós é separado. Então, lembra, quando for para substituir por nós, agente separado. Quando você quiser falar um agente da Polícia Federal, um agente secreto, aí é junto. Agente de agir. Tá legal? Foi? Captou? Então, vamos para a próxima. Outro erro que eu estou vendo demais, as pessoas não estão mais colocando o R no verbo, não. O verbo no infinitivo. Amar, falar, comprar, rir, ir. Bom, ir também tem gente que fala só vou ir. Vou ir. Vou ir não existe, né? Para o começo de conversa. Vou ir não existe. Mas, enfim. É o verbo no infinitivo. Gente, por favor. Aqui, ó. Falar, comprar, eu quero comprar. Direto você vê a pessoa e fala eu quero comprar. Eu quero comprar qualquer coisa. Cadê o R, meu filho? Cadê o R? Do verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é isso. É a forma principal dele. Amar, comer, rezar. Né? Eu vou rezar para não sei quem e tiro o R. Não, por favor. Eu dei aqui um R. Vou escrever. Escrever. Vou escrever. Vou assistir. Ó o Rzão aqui. Tá bom? Então, fica aí na cabeça. Quando é um verbo, é no infinitivo, eu vou assistir a um filme. A um filme. Porque assistir alguma coisa é assistir alguém. Quer dizer, ajudar. Agora, quando eu vou assistir um filme, é a um filme. Enfim, isso é outra coisa. Mas, não esqueçam do R no fim do verbo. Sem esse negócio de vou escrever para você, vou falar com ela. Como falar, falar. Cadê o R? Ok? Registrou? Próxima. Palavras que não existem. Não existem. Esqueçam dessas palavras. Vamos começar? Menas. Menas. Não existe. É menos. Tinha menos gente do que eu esperava. Era menos gostoso do que eu esperava. Aquele chocolate. Tá me faltando exemplo. Mas, enfim. Menas. Esquece. Corta. Corta. Não existe. Seje. Seje. Não existe. Pra que eu seja forte, eu vou me alimentar bem. Pra que ele seja um herói, ainda precisa fazer muito. Né? Essa vale pro Dória. Será? Enfim. Outra coisa que não existe. De repente junto. De repente junto não existe. É de repente aconteceu um trovão. De repente. Separado. De repente junto não existe. Não existe. E direto a gente vê isso na internet. Então, ó. Memoriza. De repente. É separado. De repente ele veio e me deu flores. E eu adorei. Muito. Tá bom? Deu pra captar? Deu pra registrar? Então, vamos lá. Outra coisa. Afim de e afim de separado. As duas palavras existem. Só que elas têm significados completamente diferentes. Então, vamos lá? Afim. Junto. Quer dizer... É o adjetivo de afinidade. Do substantivo afinidade. Então, nós temos gostos afins. Quer dizer que nós temos gostos parecidos. Os mesmos gostos. Então, é afim. Junto. Agora. Quando você quer dizer que você quer fazer alguma coisa. Eu tô afim de ir ao cinema. Ou então, quando você quer dizer afim de emagrecer. Eu vou parar de comer. Com esta finalidade. Ou com este desejo. Aí é afim separado. Eu tô afim de você. Eu tenho desejo por você. Eu tô afim de. Separado. Ou afim de passar no vestibular. Eu preciso estudar muito. Afim de. Com a finalidade de. Tá legal? Então, afim. Significando desejo ou finalidade. Pra conseguir alguma coisa. Eu tenho que fazer isso. É afim separado. Afim junto. É só quando você quer dizer que tem afinidade com alguma coisa. Nós temos pensamentos afins. Aí é junto. Outro erro muito comum. E esse. Esse me irrita. Esse. A pessoa escreveu assim. Eu nem dou bola. Quem nunca viu isso? Me adiciona. Me adiciona. Me adiciona. Não existe. Não existe. Me adiciona. Por favor. De onde é que vocês tiraram isso? O povo complica o negócio. Complica. É me adiciona. Adicione me. Me adiciona. Se a pessoa, se você já foi o caso, aí algum dia, me adiciona e não recebeu resposta minha, você já sabe por quê. Porque me adiciona não existe. Me não é índio. Lembra? Me não é me índio. Então, me não se usa nessa frase. É me adiciona. Outra coisa. Me não é índio. Pra mim fazer tal coisa. Não. Pra eu fazer tal coisa. Porque me não é índio. É índio que fala me fazer. Pra mim comer. Não. Pra eu comer. Tá bom? Gente. Tá confuso? Dá um rewind aí. Vê de novo. É. Me adiciona. E é pra eu fazer qualquer coisa. Pra eu cantar, eu preciso ter uma boa voz. Pra eu comer, eu preciso maneirar as calorias. Entendeu? Aqui o certo. Me adiciona. Me adiciona. Deu pra captar? Então, tá captado. Outra coisinha. Cuidado com o plural, gente. O plural é tão importante. As pessoas estão errando muito no plural. Então, pensa no sujeito da frase. Aquele que tá fazendo a ação. Se é um, se são dois. Se são dois, tem que pôr o plural. Tá bom? Cuidado com o plural. E outra coisa. Cuidado também com a pontuação. Tadinha da pontuação. As vírgulas. Os pontos. Vou te falar que tem gente que me escreve numa carreirada só, que às vezes a gente não entende o que a pessoa tá querendo dizer. Uma porque tem coisa errada escrita lá no meio e outra porque falta ponto e falta vírgula. É fundamental pra gente entender o sentido de uma frase. E outra dica é ler o máximo que você puder. Ler e escrever o máximo que você puder. É assim que você vai aprendendo, ficando mais familiarizado com aquilo. E aí, quando você escreve alguma coisa errada, você fala, opa, isso aqui tá esquisito. Esse negócio tá esquisito. E aí você vai lá e corrige. Eu sou sabe tudo? Você acha que eu sou sabe tudo? Eu não tô querendo dar uma de sabe tudo, hein? Eu tenho dúvida também. Eu tenho dúvida também. Claro que eu tenho. Tem palavra que eu vou escrever, eu falo, e agora, hein? É com J ou é com G? É com SS ou é com C cedilha? Mas aí o que eu faço? Eu vou procurar no Google. A gente procura tanta coisa no Google. Por que não procurar uma dúvida sua de português? Só escreve a palavra no Google e ele vai te dizer, você quis dizer tal coisa do jeito certo? Sim, eu quis dizer isso aí. Então, olha, é um esforço, é uma prática que a gente tem que ter pra falar direito, pra escrever direito. Isso faz uma super impressão, boa ou ruim? Quem escreve errado, quem fala errado, não é legal. Não consegue um bom emprego, já cria ali uma desconfiança. Opa, será que essa pessoa estudou? Será que essa pessoa lê alguma coisa? Então, atenção, recorram ao Mr. Google, como eu faço quando eu tenho dúvidas, porque eu também tenho dúvidas. Claro que eu tenho. Sou ser humano como todos vocês. Mas eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que são erros simples de corrigir, muito frequentes, mas fáceis de corrigir. Então, eu espero que vocês peguem essas dicas, que aproveitem pra falar mais bonito, pra falar certinho, pra falar melhor e pra valorizar a nossa língua linda, o português. Tá bom? Um beijo pra vocês. Já curtiu? Já curtiu? Já se inscreveu? Aperta o sininho também. Você sabe que o sininho, sempre que você aperta, você recebe as notificações de vídeos novos. A gente sempre tem vídeo novo aqui no canal. E não deixa de assistir o A Indignada, se você ainda nunca participou, toda quinta, sete da noite, ao vivo, aqui no meu canal no YouTube. Espero vocês. Bye!